faz a introdução aí pra mim a introdução é assim, fala galera sejam todos muito bem vindos ao canal Salt Fishing Brasil manda aí sejam bem vindos todo mundo aí no canal Salt Fishing Brasil aqui mostra peixe grande meu amigo aí ele é guia do Eduardo Monteiro também teve que mandar essa do peixe grande do papai Felipe pôs aí apresando pra vocês o Brasil inteiro aqui é peixe grande fala Dedo, fala teu nome onde é que nós estamos aí galera, sou o guia, meu nome é sou mais conhecido, vulgo branquinho muita galera me conhece aí de pesca estamos pescando aqui no rio Juma porque aqui sim velho, Juma aqui é um lugar de peixe grande vamos tirar foto depois a gente volta, valeu tá no pau tá, de boa, de boa tá no galho vem dali não, tá de boa a princípio tá tranquilo ele tá lá, ó do outro lado mano, acho que peraí tá aí, tá aí, tá aí olha lá quer mais linha? uuuuh c**** esse monstro o Boga tá aqui ó quer o Boga? onde que tá? tá tá charutado? a linha tá travada no pau hein não dá pra ele correr mais não ó ó ó a linha tá aqui no pau ai 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 pelo amor de Deus pelo amor de Deus pelo amor de Deus pelo amor de Deus ah meu garoto meu garoto meu garoto uuuuh o cara da sorte aí ó papai ó aaa o branquinho o arremesso foi graças a Deus foi certeiro ah não peraí pode ficar aí quem vai ai sou eu aaaah parabéns velho ó parabéns nossa charutou velho por isso que ele tava pulando igual um louco aaaah olha meu irmão parabéns tá aqui ó uuuuh obrigado meu Deus por mais um pechaço na minha vida ai lindo filma você branquinho filma você branquinho é nóis papai aqui ó cameraman aqui galera a gente tava batendo e a gente viu a a ação dele ali a gente veio vindo devagar o primeiro arremesso eu errei o vento jogou um pouco pro lado o segundo arremesso foi na tampa vocês viram ai eu montei pra galera ai olha só e o juma galera ai ó a suzão olha ai ó olha a sarana que tá vamos fazer umas fotos galera e ai vamos soltar ele aqui pra vocês eu já tô dentro da água eu não sei se se ele vai dar mais de 70 mas tô dentro da água né eu acho que dá né branquinho vai dar um 73 74 olha ai ó aaa moleque vamos lá galera vamos fazer umas fotos e ai vamos soltar ele ae moçada segunda semana eu tô direto aqui na amazon tucuna aí ó mais um peixe de 7kg aí a boquinha fechada 75 pra 76 aí tirei dois 75 e um 76 vamos dizer que isso aqui é 75 que tá top demais aí ó vem cá garoto aí ó aproveitar a gente já tá gravando aqui ó a medição dele vamos soltar ele aqui peixe que já deu alegria um machão aí ó e aí fizemos as fotos agora a gente vai deixar ele embora aí moçada vamos soltar ele não pode deixar fica aí branquinho faz tua soltura dele aí ó meu caralho não foi porque não quis aí ó lindo peixe vamos soltar ele aqui ó aqui ó acompanha ele embaixo da água aí vai lá garoto nesses pau aqui que tu quase 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 fez uma uma saída neles aqui vai garoto vai garoto segunda semana primeiro dia 76 galera graças a deus aí branquinho esse é o cara rapaz branquinho é também guia aqui da da pousada cara que é muito conhecido aqui no juma semana vou gravar com ele obrigado aí cara muita novidade nessa é soltifiche brasil aí beleza agora é nós valeu vamos lá tomar uma que é nove e meia da manhã não tinha bebida ainda rapaz o cara eu vi a rebojada dele mano e eu fiquei quieto aqui cara não é que ele veio mesmo velho o peixe gigante tá chegou a ver é o sem brincadeira eu vi uma pequena vibração na água foi será que é um peixe cara e não é que era mesmo mano será que ele volta continua na zara mudo e ele vem com mais um zol ainda eu tirei outro zol olha só esse sim é um spinner de verdade mano perdi o peixe velho e aí e aí o caralho branquinho que cagado a bosta spin fraco aí pegou 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 aí pegou toma olhinha toma olhinha toma olhinha toma olhinha liga a câmera é ele é ele é ele é ele liga a câmera liga a câmera eu vou segurar um pouquinho caraca velho não é que ele voltou irmão e é ele hein é toma olhinha papai aqui não tem muito pau embaixo né é não tá de boa ele tá ele tá quando ele quer correr tá correndo e tá correndo quando quer mesmo velho tranquilo tranquilo tá aqui sim tá de boa não tá de boa volta é o e aí e aí e aí e aí o e aí e aí o que eu acho física ela fica encaixado a e Hã? Caralho, buracinho Calma Deu fisgado? Não dei, não to procurar aí de fazer Pai, melhor... Tá bem fisgado, cara, eu acho Tá tomando muita linha Aí, 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 vai mais Caralho, velho Caralho, velho Tá, tá, tá solto, ó É, ele tá no palco A gente vai ter que entrar Peraí, peraí Vixe, agora tá... Tá, tá indo, velho Tá, tá bem, tá bem, viu Vai lá, velho Vai, vai, vai Tá vendo aí, velho Tá vendo aí, velho Tá arrasando Tá arrasando? Tá Tá, tá Meu Deus, cai dentro, meu querido Cai dentro, meu querido Vai lá Falei que eu tinha visto ele Vai lá Tu tava precisando tomar outro banho, eu sabia que tu precisava tomar outro banho Setenteira, papai Setenteira, papai Assuzão, cara Chutem a isca Chutem Chutou já aí? Escreve aí no comentário Escreveu? Será que vai aí? Não, peraí, não vamos brincar, não Peraí Mete o boga nele Aqui eu não gosto dessas coisas não Pra aprendiz Primeira pesquisa da Amazônia Pode usar E tá pegando, viu Primeiro peixe nesse mesmo ponto aqui eu perdi Pode até ser esse Do lado do barco e agora peguei ganho Peixe de setenta e... três? É, setenta e cinco, vamos ver Vamos chovagar na régua, né, tira a dor É Não descobriram ainda? Tá, então vamos mostrar agora Vou dar o puxar aqui Olha aí, anda que pegou bem no canivete Que foi, mano? Que foi, banquinho? Tá assustado? Tá aí, ó, spinnerbait Tem que agradecer ao meu parceiro Gustavo Que me deu de presente esse spinnerbait Porque... Eu acho doido demais E eu não teria um no princípio Olha que legal, galera Tava bem fisgado? Acho que não, né? Tava meio soltinho? Hã? Não, tava no bênção de cima, né? É? Hã Olha aí, galera Isso aqui é o spinner... Ah, a linha tá lá por baixo Ah, a linha tá na... Tá por baixo do toco Então tá Depois eu mostro pra vocês Vamos... Vou tocar com o elétrico ali Tu vai até ali? Olha aí, ó Galera, aí, ó Cabeçudão, né? Cabeçudão, papai Deixa eu ver o zoom, ó, galera Aí, ó Soltefiche apresentando aí, ó Para o Brasil inteiro Especa esportiva, ó Ó Aí, moçado Aqui, ó Vamos ver quanto dá Temos dois setenteiras hoje já Eu tô achando que... Eu chuto setenta e três Chuta quanto? Setenta e quatro Setenta e três eu chuto Fechadinho Sete e seis, papai O quê? Sete e seis Caralho Pera aí que não tá certo ainda aqui Deixa eu ver Aqui Vou pegar a câmera aí Olha aí, ó Ó Zeradinha aí, ó Boquinha fechada Passeia na nave Sete e seis Dois e sete e seis hoje, cara Caralho Obrigado, mano Eu te falei que vai ter muita novidade aí no canal É Eu sou autifício do Brasil, papai E olha, galera Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo essa marca? Aqui, ó Essa marca é onde tava a isca E olha do outro lado Vira ele aí Olha aqui, ó Uma marca maior aqui, ó Eu acho que foi de manhã O peixe que a gente perdeu É o peixe que a gente tá pegando agora Foi no mesmo ponto Um pouco pra frente Põe na água aí Pra gente oxigenar ele Tirar umas fotos Dois e setenteiras No primeiro dia da segunda semana Precisa mais nada, né? Será a pergunta Ou se eu vou tomar uma agora? A saca tá brava, mas eu vou tomar sim Vamos lá Vou pôr a água aqui Tirar umas fotos e a gente já volta Dois e setenta e seis, vai Vamos dar uns dois milímetros Naquele outro lá Dois e setenta e seis Ó, pra vocês verem Na vinda de manhã A gente pegou o outro lá, ó Naquela curva lá E agora a gente pegou esse peixe Exatamente aqui, ó A gente tem quase certeza Que esse peixe Foi um que a gente tava brigando lá Então vocês veem Dois pechaços Num ponto só Olha aí, ó Lindo, lindo, lindo Aqui, ó Cheiro de peixe Galera, vamos soltar Porque eu quero que vocês venham O ano que vem comigo Vou tá com dois grupos aqui O ano que vem De quatro a dez E dezoito a vinte e quatro de outubro A data de dezoito a vinte e quatro Eu já tô com vinte e um vendidos Então Não perca tempo aí Se você quer vir pra Amazônia Quer conhecer Olha só que pintura Pensem, pessoal O pessoal me fala muito assim Ah, meu sonho, meu sonho Realiza o teu sonho, meu amigo Aqui dá pra você realizar Parceladinho Igual Casas Bahia Você vem pra cá Se diverte Pega esse tipo de peixe Além do mais Utiliza de um lugar Maravilhoso Que é a Amazônia Conhece esse ecossistema aqui Que é Formidável Eu tô fazendo a melhor pescaria da minha vida Aqui na Amazônia Essas duas semanas Eu já peguei Mais de quatro peixes acima de setenta Então Não tem Não tem o que falar Lembrando que Hoje saiu o primeiro dia, hein, papai? Hoje é o primeiro dia da segunda semana Semana passada Saiu meia oito Saiu sete três Sete quatro Sete cinco Sete seis E sete sete Entre eu e o Hugo Que tava no barco E só hoje Eu já tirei dois setenta e seis Realmente Tá Tá formidável Tá muito bom E eu quero vocês aqui comigo Pra pegar esse papai aqui Vamos soltar que ele já deu alegria Já deu foto E agora a gente vai soltar ele aqui, ó Soltar pra barranca aqui Isso, papai Tá um pouco cansadinho de ficar Ok Tem que se recuperar Querido Na hora que você quiser Quando você quiser Você tá livre, ó Olha aí Olha aí Aê Precisa falar mais alguma coisa, cara? É emocionante demais A briga é adrenalina É muita emoção É adrenalina pura E aqui, ó É a paz, cara Você tem momento de De tranquilidade E respeito ao animal É muito bom, galera Vamos preservar Que vocês vão vir aqui E vão pegar peixe Obrigado, cara Foi foda, cara Não sei, tchau Vamos lá O branquinho aqui, ó Valeu Tchau Tchau